Lua de mel Como o diabo gosta Lua de mel Mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito, doce deleite Todo desfrute, tem permissão Tudo que dá prazer, tentação O dia inteiro, nadar no mar Banco de areia, imensidão Tardes de esmaio, nossa canção Que diz lua de mel Mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito, doce deleite Todo desfrute, tem permissão Tudo que dá prazer, tentação O dia inteiro, nadar no mar Banco de areia, imensidão Tardes de esmaio, nossa canção Que diz lua de mel Mamãe, 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 eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Da vida eu já conheço A dor de não poder Viver, viver como eu queria Mas uma coisa eu posso Quando quero, canto, canto Lua de mel Mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de mel Mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta 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 Como o diabo gosta 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 Gosta